Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer uma estratégia muito top, cara, com a Titã Elétrica. Esse ataque de spam com feitiço de morcego é muito brabo, velho, você vai petezar. É lógico que os layouts, né, não tá full no CV15, mas a ideia do ataque, mesmo quando o CV tiver mais upado, o CV15, é o mesmo estilo, velho, e vai fechar a CV15. É muito brabo, e eu já tô, já tô bem adiantado, eu coloquei, olha só, que eu coloquei já pra upar. Eu já deixei minha Titã Elétrica, né, é full, e o feitiço daquele de teletransporte, full também, e deixei a bruxinha, porque a bruxinha teve um nível a mais, né, e eu peguei o PL, porque eu gosto mais, cara, de utilizar ataque de spam, porque é um ataque que a gente consegue, né, a gente que é meio noob, consegue utilizar. Eu também já coloquei aqui o monólito, já upei, né, o castelo de clã, já coloquei também as torres de feitiço, as duas, cadê a outra aqui, tá vendo? Já coloquei as duas, só que eu já gastei os tranks que eu tinha tudo, cara, e praticamente não deu pra fazer quase nada. Eu também dei um grauzinho na rainha, coloquei ela, aumentei dois níveis dela, mas vamos upando devagarzinho. Deixa nos comentários aí o que você tá achando aí do CV15, e como tá o farm, velho, o farm tá uma doença. Não acha farm, cara, só vila sem recurso. Então, se você gostar, já deixa seu likezão aí, seu like é muito importante, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Bora lá, então, ver esse ataque topzera, cara, e eu utilizei ele e PTzei também. E os layouts também, né, não tá, praticamente só alguns que tá com as defesas já do CV15, porque quando eu edito o layout, aí tem que esperar 24 horas, né. Mas a ideia do ataque, cara, quando você for trombar aí, ó, pode usar esse ataque, que mesmo que tiver com as defesas, vai dar bom. Olha aqui pra você ver a estratégia, ó, utilizando três magos, né, com nove titã elétrica, utilizando seis feitiços de morcego. Velho, é muito brabo. E esse CV15 aqui, ó, já tem as defesas, ó. Tá vendo que essa, o monólito tá do lado de fora? Porque, como, é, se for editar a vila, não tem como, né, mandar desafio. Aí tá utilizando a vila principal aqui, mas o layout, ó, é canseira. Com as TI multi e PTZO, tá vendo? Tem ela aqui por fora, tem as torres de feitiço e PTZO. Essa variação é braba demais. Pra utilizar, ó, tanto que é simplesão, velho, ó. Sempre faz entradinha, tá vendo que as TI é multi? Faz entradinha onde você elimina, por exemplo, o máximo possível de todo o magas, TI multi. Vai vendo, é tanto que é simples. Ó, entrou com todo mundo ali, ó, usando um lançador de troncos, né, porque não vai levar pulo, né, pra ter acesso pro miolo. E tem que usar o lançador de troncos. Ó, entrou com a campinha aqui pra pegar um disseminador e essa TI multi. Outros troncos, ó, o lançador de troncos já pegou a TI e a outra TI. Tá vendo que agora já vai ficando safe pra usar os feitiços de morcego? É show, cara, vai vendo, ó. Ó, já pegou a águia e depois só finalizar com os morcegos, né, tem um monte de gelo pra ir congelando. E ele que vai conseguir pegar o CV. Ó, o lançador de tronco abriu, pega a Yeti e ele vai congelando o CV, ó, e a campeã vai conseguir pegar o CV. E entrou com os morcegos lá em cima, ó. Esse monótono, ele é forte, mas é quando é tropa de tanque, contra herói, tá vendo? Contra os morcegos, ó, não faz nem efeito, ó. Tem que tomar cuidado quando você for utilizar ataque, cara, pra você não entrar com os heróis próximos dele, alguma tropa forte. Cara, swag, um monte de gelo. Olha o tanto quebrado, tá vendo? Tinha as defesas do CV-15 e mesmo assim ele petesou com o swag 3 feitiços de gelo. Muito, muito forte, cara, pode utilizar que você vai se dar bem. Já dê seu likezão maroto aí, seu like ajuda demais e inscreva no canal, velho, porque eu vou trazer estratégia pro CV-15 insano. E vamos ver meu PT em um leal diferente, topzera. Olha só aqui pra você ver, ó, CV-15 que eu petesei. Só que nesse aqui, ó, eu mudei um pouquinho, né, eu não levei os magos, levei dois gigantes, duas arqueirinhas e levei sete feitiços de morcego. Cara, você conseguir fazer entradinha, eliminando as TI e pegar o máximo possível da toa do mago, é GG, vai vendo, ó. Soltei uma Titã Elétrica em cada canto pra dar uma funilada monstra, entrei com dois gigantes, as Titã Elétrica em linha, o Rei e o Lançador de Troncos, né, pra abrir a camada ali das TI. Olha só, cara, sempre uso o poder do Gordiano na entradinha, né, porque olha o tanto de dano que tem na entrada. Tinha as duas TI batendo no mesmo tempo, então sempre uso o poder do Gordiano, né, entrei com a campeã no canto aqui, ó, pra pegar o Disseminador. Olha o tanto que é fácil, velho, já eu joguei a Furi ali, né, vai trombar, né, com o Castelo. Vai vendo, cara, o tanto que é show. E depois que, tá vendo que as torres do mago tá centralizadas? Ó, acabou as torres do mago, e eu vou pegar o CV com a campeã. E eu vou entrar com os morcegos, né, em cima daquele Disseminador, porque não tem nada que rir pra eles mais, ó, naquele canto lá, ó. Ó, agora o bonde rodou aqui nessa lateral, aí eu vou utilizando o feitiço de gelo, né, no CV, pra campeã conseguir pegar o CV. Ó, aí dropei os morcegos, tá vendo? Em cima do Disseminador, ó, porque naquela lateral não tem nada que rir pra eles, ó. Não precisa utilizar o gelo, porque essa TI que tá ali, a TI é alvo única. Olha o tanto que é show, cara. Apesar do CV tá recente, né, não tem as defesas, mas a ideia do ataque, cara, é essa aqui. Se você trombar um CV 15 com todas as defesas já upado, suas tropas vão estar upadas também, né, faz a mesma ideia, cara. Aí, swag e poder da rainha. E olha o tanto de tropas vivas. Pode utilizar, cara, esse ataque é apelão demais. A Titan Elétrica é top, cara. O pessoal vai utilizar demais. Se você for main noob, né, igual eu, esse ataque aqui vai salvar nós. E já dê seu likezão maroto aí, velho. Seu like é muito importante. Vamos ver outro ataque de um layout diferente pra você pegar a moralzinha certinho. E quando você utilizar, né, você se dá bem. Olha aqui pra você ver o outro layout. O outro CV 15. Olha só que layout complicado. E esse ataque, cara, dá PT tranquilo. É só você observar e fazer a mesma ideia. É lógico, cara, que tipo assim, as defesas tá de CV 14. Mas a ideia do ataque é essa aqui. Mesmo se o layout for, o CV 15 for full, faz a mesma ideia que vai dar bom. Confia, cara. Porque não tem como, né, trazer ataque aqui num CV 15 já bem upado. Porque foi lançado hoje, cara. Então, releva aí e se inscreva no canal, cara. Porque daqui a um dia vai ter CV 15 aí, ó. Pobrema, praticamente full mato. E eu vou trazer as estratégias que vai petezar eles. Então, se você for CV 15, cara. E não consegue usar esses outros ataques que esse pessoal, esses propray utilizam, né. Que é difícil demais. E eu não consigo utilizar. E eu apelo pra esses ataques, assim, mais simplesão. Que é bem eficaz, né, também. Olha só, tá vendo? Sempre faz as entradinhas, cara. Pra pegar, por exemplo, disseminador. Stay mute. Observe o layout. Onde você vai fazer a entradinha. Pra eliminar elas. Tá vendo que ele entrou ali com todo mundo, ó. Vai pegar o disseminador. E depois vai dropar o moncego naquela lateral, ó. Só tem o ator do mago, né. A teia lá é alvo único. Não precisa preocupar com ela. Ó, tá vendo que é insano. Ó, só ir congelando certinho, ó. Cara, dá pra petezar. Principalmente agora, né. Porque aí você vai chegar nas guerras. Não vai ter CV15 e full mato, não, né. Vai ser difícil aparecer um. Vai aparecer mais e assim, ó. Aí você já utiliza essa aqui. Passa o carro e corre com a braça. Ó, tá vendo? Tem o poder da rainha. Tem os monceguinhos lindos. Ele vai ser ripado, né. Porque tem a torre do mago. Não conseguiu pegar aquela ali, ó. Mas não segura, cara. Essa variação é a mais top. É a que eu mais gostei, né. E eu consegui utilizar. Eu que sou meio noob, cara. Eu consegui utilizar. E PTZ, você vai conseguir também, ó. Ó, olha o tanto de tropas vivas. Muito forte essa variação, cara. É titã elétrica, né. Com os moncegos. É insana demais. Olha o tanto que é show. Eu gostei, cara. E achei muito fácil de utilizar. É só você dar umas treinadinhas aí, né. Pra você pegar a moralzinha certinho. Quando você pegar a moral, vai petezar todo mundo. E já deixa seu likezão, cara. Seu like é mega importante. E vamos ver o último ataque ali. Eu nem outro leal diferente. Pra você não fazer merda quando você utilizar. Olha aqui pra você ver, ó. Outro tipo de layout. Tá vendo que dá pra você utilizar em vários tipos de layout. E a ideia é sempre a mesma, cara. As tropas. Faz o mesmo estilo aqui, ó. O link vai ficar na descrição do vídeo. Vou deixar aí só você copiar, né. E fazer o mesmo estilo, velho. Solta do mesmo jeito. Usa o lançador de tronco, né. Pra você ter acesso. Sempre faz a entradinha onde você pega o máximo possível de torre do mago. Pega o disseminador e depois escolhe uma lateral pra você utilizar os moncegos. E vai congelando, né. Não deixa as torres do mago irritar. Nem o disseminador. Senão você vai perder os moncegos. E conforme o layout vai fazer falta. Tá vendo? Usou ali, ó. Entrou com a campinha pra pegar uma torre do mago. A campinha consegue pegar duas, tá vendo? Tem duas naquela lateral ali, ó. Usa o poder do gordião na entradinha pra blindar as tropas, né. As titã elétrica e o lançador de tronco pra ele conseguir abrir o muro. Olha o tanto que é insano, cara. Ó, vai vendo. Só fazer o mesmo estilo, ó. Não tem segredo. Chegando no CV, usa fúria. Vai congelando o CV, né. Pra as tropas conseguirem pegar o CV. Depois só dropar os moncegos numa lateral, né. Onde tiver mais safe. É só treinar, cara. E quando você pegar um CV15 com a defesa já do CV15, vai dar bom também. Porque você viu no primeiro ataque, que tinha as defesas e deu pra apetezar. Então é isso aí. Só treinar que esse ataque é brabo demais. E não esquece de deixar nos comentários o que você achou. Se você gostou, né, da titã elétrica. Eu achei topzera. E muito obrigado aí por você assistir até o final. Se você puder deixar seu likezão maroto aí, eu agradeço de coração. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E ative o sininho da notificação aí pra você não perder o próximo vídeo. Compartilhe com seus colegas noob. E falou, tamo junto. É nóis. E ative o sininho da notificação. E ative o sininho da notificação. Obrigado.